Então, nós vamos começar com a história, lá na página 2, para começo de contato. Eu sei que ainda não tem umas linhas, não dá para você escrever, mas vamos tentar. Algumas contínuas dá para você escrever bem pequenininho, outras para você só falar. Ok? Oi? Eu não estou escutando nada, porque está travando muito. Eu não estou conseguindo ouvir nada. E agora? Melhorou? A minha internet está muito, muito oscilando hoje, está muito ruim, né? Mas vocês conseguem me ouvir agora? Está melhor. Tá, então está bom. Espera aí, deixa eu pôr no celular aqui. Está melhor? Conseguem me ouvir? Tá, está bom. Então, vamos lá. Para quem entrou agora, nem viu quem entrou direito agora. Abram na página em história da apostila, página 2, para começo de conversa. Ok? Oi, Prô. Oi, quem falou comigo? Eu? Lucas. Oi, amor, tudo bom? Aham. Ô, Prô, vocês estão em que parte? É porque eu desliguei o computador. Eu acho que vai ser mais de aula. Tá. É página 2 de história. Tá. Da Colorida Nova, né? Da Colorida Nova. Tá bom, eu vou lá pegar. Tá bom. Aí a professora vai usar aquele mesmo método com vocês. Dá para eu me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Bel, Caio, vocês conseguem me ouvir? É história, Prô? É história. E, Prô, deixa eu te falar. Eu não estou te vendo aqui o meu vídeo. Eu só estou vendo a Isabel. Não está me vendo? É, o seu vídeo está ativado. Para mim, eu não estou te vendo. Só estou vendo a Bel aqui. Está ativado. Ó, se eu desligar, vai aparecer minha fotinho, ó. Olha lá. Tá bom, desligou? Agora liguei. Só que... Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Pronto? É que se eu puder só me ver assim, para vocês me verem bem, eu estou pelo celular. O meu áudio fica sufocado. Então, eu tenho que deixar um pouquinho de lado assim, ó, para o áudio ficar mais livre embaixo, entendeu? Tá bom. O processo é na página 3, 2, qual? Página 3, vamos começar. Para começo de conversa. Aí, você consegue visualizar um monte de gente junto aí, né? Falando mulheres por direitos iguais, pela preservação dos direitos trabalhistas, né? E lá tem a primeira perguntinha. Você saberia me explicar o que comemoramos no dia 1º de maio? O dia da mulher, não é? Ou não, não? Falei errado. Ó, liga o foninho, que a prova vai chamando por nome de vocês, tá? Tá. Maria Fernandes, você sabe que tem comemorado dia 1º de maio? Alguém sabe? Dia 1º de maio, pô? Pô, dia 1º de maio é o dia do trabalho, não é? Isso, dia internacional do trabalho. Pode anotar isso aí. Pense que não é... Por exemplo, eu sei... Eu sei... Eu só sei o que é do trabalho, porque a Luísa, bem todo, ela faz aniversário dia 1º de maio. Ah, entendi. Vocês podem anotar bem pequenininho aí, ó. Dia internacional do trabalho. Quem já fez, né? Caso alguém já tenha feito, estiver correto, e só fazer um certinho. Quem errou, é só corrigir. Pronto. Eu não coloquei de resposta nesses, tanto que eu não costumo ler esses. Mas eu vou colocar aqui. Pronto. 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 Ele chegou. Pronto. Oi? Quem está me chamando? Está bem baixinho. Bel. Oi, Bel. A minha internet está parando. Eu vou ficar... A minha também está ruim assim, Bel. Por isso que vocês não estão me escutando. Mas vamos tentar fazer o que dá. O que não der, a prova vai estar gravando a aula disponibilizando lá no YouTube, tá bom? Tá. Vamos fazer o que dá aí para vocês conseguirem preencher. Na 2, ele fala assim, ó. Na imagem, podemos observar que é uma grande manifestação social. Discuta com seus colegas e o professor por que as pessoas aproveitam essa data para fazer suas reivindicações. Por que é que as pessoas utilizam a data do Dia Internacional do Trabalho para fazer reivindicações? Alguém tem alguma ideia? Para fazer o que, Prô? Manifestações. É, para igualar o direito do trabalho. Porque, às vezes, as mulheres têm o mesmo cargo dos homens, só que, por conta de ser de outro sexo ou de outro gênero, ganha menos. Recebe menos do que deveria. Menos do que a média, né? Isso. Às vezes, a mulher trabalha mais e acaba recebendo até menos, né? Às vezes, a mulher tem um cargo superior ao do homem, mas acaba recebendo menos ainda por conta disso, né? E eles usam também, geralmente, feriados, finais de semana para fazer essas movimentações, porque são os dias que o pessoal está em casa, que não trabalham. Pode ver que é muito difícil uma manifestação durante o dia num dia da semana, né? Porque muita gente está trabalhando, né? E, além disso, também faz sentido. Dia do trabalho, eles estão lutando pelos direitos trabalhistas iguais. Se uma pessoa, tipo, sei lá, no Natal, a pessoa começa assim, vamos, é, direito igual, do trabalho. Não faz nem sentido nenhum. Tudo bem que tem uma razão, né? Toda manifestação tem uma razão. A pessoa não pode simplesmente começar uma manifestação porque é por motivos nenhum. Sim, está certo. Toda manifestação tem que ter um motivo, tem que ter um porquê, né? Porque se não, imagina, às vezes eu quero falar, eu vou fazer uma manifestação porque eu não quero trabalhar de quarta-feira. mas, às vezes, as pessoas não querem aderir de quarta-feira para elas quanto mais. Entendeu? Então, tem alguma coisa que se esteja de bem do povo para várias pessoas, que várias pessoas que estão precisando. Entendeu? Então, como uma resposta muito grande, nós só quisermos oral, tá? Então, vamos para o 3. O 3, ele fala assim, ó. Você já teve alguma oportunidade de uma manifestação? Ou vocês já viram alguma manifestação pela televisão? O que estava sendo reivindicado? Eu não, não. Nunca vi uma nem na TV, nem nada. Alguém já viu alguma? Pode falar. Coronavírus. Prô. Não. Manifestação não é coronavírus. Coronavírus não é porque a gente não pode fazer manifestação contra ele porque é aglomeração de pessoas. E além disso, o coronavírus, normalmente as manifestações são feitas porque alguém ou alguma coisa que uma pessoa faz não está certo ou a opinião da pessoa é diferente porque ela vai só beneficiar ela e aí sim a pessoa vai fazer uma manifestação. Mas ninguém desejou o coronavírus. Ninguém falou ah, aparece na Terra que a gente está precisando. e nisso é isso mesmo. Mas eu vou dar um exemplo aí de manifestações ó, desliga o fone se está dando fone e eu não estou ouvindo. Liga um pouquinho o fone. Tem uma que é a manifestação dos caminhoneiros, lembra? Eu não assisti nenhuma das nem o nada que aconteceu nela mas já ouvi notícias. Então, você já viu pela TV é o que ele está perguntando aí. Eu já ouvi notícias dos meus pais eu não assisto o jornal quem assiste é meu pai e minha mãe. ó, por exemplo, ó, tem as vidas dos caminhoneiros se eu não me engano foi o ano passado, né? A gente já estava lá na escola. Tem as manifestações que acontecem hoje em dia alguns a favor de Bolsonaro outros contra. Tem uma manifestação grande que está ocorrendo aí por conta de negros que morreu um negro lá nos Estados Unidos e as pessoas estão reivindicando que o negro toda a vida negra importa e importa mesmo. Não é verdade? Então, são várias manifestações que estão ocorrendo hoje em dia. Então, quem ouviu ou ouviu falar de alguma delas pode colocar isso sim que já ouviu na número 3. Ok? Aham. Ô, Maria, o senhor vai voltar atrás de você. Eu não vejo a hora de ver todos vocês. Aí, quando eu soube que o remédio do coronavírus do Covid vai ser deixado aqui no Brasil, glória. Vou voltar para a escola. Vou livrar do meu irmão. Ô, Pro, o Pro não. Maria, o seu irmão está atrás e você fazendo careta. Tá, ó, agora os dois aí, desliga o microfone. Fraga e Maria, desliga o microfone. Tá. Fraga, desliga. Eu vou chamando quem é para responder, tá bom? Então, vamos para a número 4. Então, quem viu alguma manifestação, coloca qual foi a manifestação que viu, né? Quem participou também, pode escrever lá, participei, quem não, não tem problema, só pode ver que falar lá que viu pela TV. Tudo bem? Agora vamos para a 4. Na 4 ele fala assim, converse com seus colegas quais assuntos você considera importantes para serem discutidos e quais reivindicações poderiam ser feitas no momento atual. Por exemplo, que reivindicação que a gente podia estar fazendo no momento atual? No momento atual, praticamente nenhuma, por conta do coronavírus nós não podemos fazer uma reivindicação que nem essa da apostila, né? A gente tem que evitar aglomeração, evitar muito contato com outras pessoas, não é verdade? Mas, é muito importante, é muito importante esse tipo de manifestação, muitas pessoas já ganharam muitas coisas, né? Reivindicando alguma coisa, claro que pacificamente, sem brutalidade, né? Sem fazer nenhum tipo de vandalismo, né? Tudo tem que ter a sua coerência, fazer tudo dentro da lei, tudo certinho, ok? Pode falar, Fraga. Ô, Pro, e a manifestação dos caminhoneiros, no contrário dessa manifestação que você falou aí, pacífica, foi muito violenta, tanto que eles jogaram pneus na rua, fizeram de todo tipo, né? Sim, verdade. E falando em coronavírus, eu queria saber... Não só em coronavírus, geralmente o pessoal confunde essas manifestações pacíficas, essas manifestações para poder reivindicar alguma coisa legal, boa, né? Tem sempre lá no meio as pessoas que confundem isso e querem partir para o vandalismo, para a agressão, infelizmente, né? E quem sai perdendo? Quem está lá para querer reivindicar por uma coisa boa? Porque nem todo mundo está lá para poder fazer vandalismo, né? E falando em coronavírus, Pro, eu queria saber quando é que a escola vai voltar. Já tem, assim, alguma notícia? Não, meu amor, eu não tenho notícia nenhuma ainda. Mas foi passado mal, tá bom? Daqui dois anos! Então vamos lá para o capítulo 4, ou para a Pátia na casa. O que a gente está sendo vai ficar daqui dois anos sem aula, tia, a gente vai ficar assim por dois anos. Recorde, Abel, pode não, nós a gente tem que voltar. vira essa boca para a Abel, aí você fala isso e aí acontece, eu não vou aguentar não, vou, impossível. Maria, fecha um pouquinho. Oi, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. O editor está perdido aqui na aula, ele não sabe nem que página que está, não está conseguindo interagir. Você pode falar para a gente, por favor? Página 4, de foto. Obrigada, Pro. Nada, imagina. Página 4, de história. Então, não pode ter vergonha não, tem que perguntar, tá bom? Tá bom, não precisa ter vergonha não, tá? É só levantar assim a mãozinha, que às vezes a Pro não sabe de onde está vindo, você levanta a mãozinha assim, que a Pro fala que você pode falar, tá bom? Então, vamos começar, a gente vai começar lá na página 4. A primeira perguntinha que tem aí é, você sabe o que é cidadania? Você saberia me dizer o que é cidadania, Fraga? Pro cidadania é uma pessoa cuidar do bairro que ela mora. Por exemplo, o meu pai aqui, ele, muita gente estava jogando lixo no gramado dos vizinhos e na rua, aí, em todos os lugares que eles estavam jogando lixo, ele colocou uma plaquinha, por favor, não jogue lixo, e aí, ele colocou em volta dos, ele pegou todos os lixos e as plantas que estavam mal cuidadas, ele começou a cuidar, e aí, ele colocou a pênia em volta das plantas que estavam pisadas, e, para realmente ver que tem alguma coisa ali. Ele exerceu a cidadania dele, né? A cidadania dele do quê? No social, mas eu tenho também a minha cidadania civil, eu enquanto pessoa, né? Será que está certo eu sair daqui enquanto pessoa? Não estou falando de sociedade. E bater em alguém lá do outro lado da rua? Não, né? Então, eu tenho assim, eu como cidadã, eu tenho meus direitos e eu tenho os meus deveres. A partir do momento que eu cumpro os meus direitos e cumpro os meus deveres, certo? Eu estou exercendo a minha cidadania de modo correto. Tudo bem? Você vai entender? aí, oi, quem me chama? Oi, Bel. Ah, Bel. Ô, essa coisa que o Fraga falou podia não ter funcionado. Tinha de botar uma plaquinha. E não funcionou. Na minha rua, na minha rua, eu lembro que eu e minha irmã, tipo, viu muito, que eu estava olhando para o outro lado da rua, olhando as casas e os cachorros que tinham, aí minha irmã falou, Bel, olha para o outro lado, lê o que está escrito. Eu falei, aí eu li, não joga lixo no chão. Tinha um monte de lixo. Não funciona. Você ignora para o avizinho. Pronto. Aí, depois disso que meu pai colocou, é, é, colocou, é, a placa, jogaram um monte de ferro lá do lado da onde ele colocou a placa e o lixo. Aí ele... A pessoa que jogou essa placa, que jogou esse lixo aí mesmo com a placa, ela exerceu corretamente a cidadania dela? Sim, Pronto. Só que aí o meu pai é, meu pai deu um jeito de descobrir quem foi. É, aqui, é, tem umas câmeras aqui na, na rua, e aí ele pegou a gravação de uma câmera e viu quem era. Tá, agora desliga o foninho. Então, beleza. Então, a gente...